Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal Chobos, eu sou Carlos Federico e hoje nós vamos experimentar esse aqui, Crisp Flow, uma altbia da Oceânica. A altbia é um estilo de cerveja meio que misturado porque ele é fermentado com uma eio, então em temperaturas um pouco mais elevadas, com isso então traz um frutado dos ésteres que são produzidos pela levedura, mas ao mesmo tempo ela é maturada em temperaturas mais baixas, como se fosse uma lager, o que dá uma limpada na cerveja, tornando ela mais transparente e amenizando o paladar dela. Bom, vamos ao que interessa então, vamos dar uma olhada aqui na Crisp Flow da Oceânica. Olha, a cerveja é bem transparente, bem clarinha, uma coloração acastanhada, puxando um pouco com a cobreada, uma espuma bonita, intensa, o aroma do malte está aqui, presente, tem um pouquinho do lúpulo, não é muito, essa aqui foi feita com o lúpulo espalto alemão, então ele tem essa característica mais floral, que é bem gostosa, remete a cervejas tchecas, cervejas alemãs, Lager, vamos ver na boca então, saúde! É uma cerveja bem refrescante, tem um maltado um pouco nela presente, tem um pouquinho de essas também, dá para sentir um pouco esse adocicado de fruta, né, nela como se fosse fruta, mas também tem uma pegadinha do lúpulo e fica especialmente depois que a gente engole, tem um retrogosto do lúpulo presente, relativamente intenso nessa Crisp Flow da Oceânica. Deixa eu ver se eles falam aqui quanto de BU ela tem. É, não fala, 5% de álcool, a cerveja bonita, gostosa, malte equilibrado com o lúpulo, bem carbonatada, espuma ainda está persistente aqui, ó, cervejinha bem legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, divulgue, ajuda o canal a crescer, colabore com o nosso trabalho. Até a próxima, tchauzão! Tchau! Tchau!